Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno do canal Filme Seriando e hoje vou falar de Emily em Paris, a segunda temporada. Ela está de volta com situações embaraçosas, muita gente bonita, muita cor, muita moda. Só isso, não tem nada de novo. Emily em Paris, ou Emily em Paris, criada por Darren Star. Continuamos acompanhando Emily morando na cidade de Louis, agora em volta de um triângulo amoroso. Vamos ver situações mais embaraçosas e lidando com a vida profissional, além de relações e um novo interesse amoroso. Olha, eu gostei muito da primeira temporada porque ela tem aquela pegada do desconhecido, a menina se adaptando a uma nova vida, não sabendo falar o idioma, lidando com pessoas estranhas, um pouco diferentonas. Eu gostei e funcionou graças ao carisma da Lily Collins. A leveza, o romance, os personagens também são muito bons. Aqui eu também gostei, mas está faltando coisa, não tem nada de novo. Nada assim construído, nada que leve a um arco dramático e também até o humor cair um pouquinho. Parece que simplesmente a Emily está em Paris e a gente só está acompanhando ela morando. A gente só está ali do lado dela, vendo onde ela vai, as decisões do trabalho. Não tem nada assim muito cabuloso. Tem momentos engraçados, não tem a mesma força da primeira temporada. Alguns personagens aqui são um pouco mais apagados, perdem força. Tem muita gente bonita, alguns conflitos, pequenas coisas que são resolvidas em cada episódio. O ritmo até que é bom, mas não tem muita novidade. O triângulo amoroso mesmo vai perdendo força, você não está pouco se importando com isso. A questão da rede social também, que era força, uma das forças da primeira temporada também é mal usado aqui. Não tem também uma mensagem a se passar. A leveza é a mesma. Gostei também do uso de toda a cidade, aproveitando bastante a ambientação. Tem aqueles momentos de moda, mais chiques e algumas coisas referentes à cultura francesa. Claro que aqui o roteiro pegou um pouco leve. Teve polêmica na primeira temporada, vocês lembram? Alguns acontecimentos também só funcionam porque tem que revisitar dramas lá da primeira temporada. Situações que foram estabelecidas lá. Então essa segunda temporada não tem uma identidade. Não tem algo que você diga, hum, isso é da segunda temporada, surgiu lá. Não tem. Só no final que tem a questão mais ali envolvendo a vida profissional dela. A Emily não é desafiada profissionalmente. Fica difícil entender o rumo que os roteiristas quiseram tomar aqui. Mas é claro, é sempre satisfatório. A fotografia, planos da cidade, muito bem dirigido, algumas questões de moda e também cenas de eventos. Eu gostei. A luz do sol aqui é bastante usada. Tem um episódio também que está muito quente em Paris, então também achei legal. Muita maquiagem, estilos extravagantes. Mas Lucas, isso não funciona para uma série ser boa. Não, realmente. Faltou acrescentar novos elementos que tornem a trama mais divertida. Eu achei que podiam usar o triângulo amoroso para ser uma coisa mais engraçada, mais leve. Mas não, isso vai se perdendo. Até a personagem mesmo, que é traída, vai perdendo força. Fator que movimenta os personagens de verdade. Não desfile de looks e gente interessante. Aí, como eu disse, lá no final tem uma coisa que muda o rumo da protagonista. Mas aí tem que esperar a Netflix renovar a série, né? A Lynn Collins continua muito bem à vontade na personagem, apesar de perder força. Ela não evolui aqui. São os primeiros episódios ela se sentindo mal, por trair a confiança da amiga. Dilemas do trabalho. Aí pintam um interesse amoroso. Eu achei um pouco forçado a forma que foi. A química dela com o Lucas Bravo, para mim, não funciona, tá gente? Eu não torci pelos dois. A Camille Hazard não tem a questão da moça traída colocada em xeque. Ela perde também aquela simpatia da primeira temporada. Alguns momentos me deu vontade de dar uns tapas na cara dela. Tem também aí um arco bobo dela ajudando o pai numa campanha de vinhos. Para mim, destoa completamente da série. Não funciona, é um humor meio pastelão. A Philippine Leroy Bilio. Acho que é assim. Ela é muito mal aproveitada aqui. Tem uma questão dela ter um caso com um cara e ela é casada. E também há uma citação sobre juventude, ela ser mais velha que ele. E não funciona. Só tem relevância lá no final envolvendo alguma coisa profissional com a Emily. Só isso. A Ashley Parker eu gostei mais dos números musicais dela. Só que usam ainda a questão dela ser filha de um homem rico no país dela e não ser reconhecida. Também não funciona aqui. A Kate Walsh aparece lá para o final da temporada e aí sim dá um gás para a série. Só no final. Aí funciona. Emily em Paris, segunda temporada, não tem nenhuma novidade. Continua mostrando beleza, figurinos, a moda, a autoestação, gente bonita. Mas não tem um arco dramático mais bem desenvolvido. As atuações continuam boas, mas os personagens são mal aproveitados. Fica parecendo mais Emily em Paris apenas. Não tem nada de novo. São episódios que vão mostrando situações que vão se resolvendo. Não tem mais aquela força da primeira temporada. Carece de um roteiro mais bem desenvolvido e aprofundando mais os personagens. Intercala com a leveza e o humor. A gente precisa que a história se expanda. Os personagens sejam mais aprofundados. Eles têm um arco dramático. Eles cresçam. Quando eu falo arco dramático, não é que a série tem que ser de drama, gente. Tem que ter uma história que ele vai crescendo. E use aquilo para mostrar que ele mudou. Que ele está mais enganjado. Que ele está diferente. Eu acho que é isso que faltou na série. Pode usar o humor para um personagem crescer. É só olhar The Big Bang Theory. Mas é isso aí. Comenta aí o que você achou de Emily em Paris. Se decepcionou? Eu gostei. Não é um primor. Mas eu gosto mais da primeira temporada. Está ansioso para uma terceira temporada? Vamos aguardar o que a Netflix vai fazer. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nada. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Mais dois vídeos. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. E aí Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.